Música Boa tarde, hoje é 29 de novembro de 2015 e está no ar o programa Tendências e Negócios. No programa de hoje você vai acompanhar. Expansão do Setorói está completando 30 anos de criação. Para comemorar esta data, a Câmara Legislativa realizou uma sessão solene para homenagear os moradores. Caixa Beneficiente da Polícia Militar do Distrito Federal tem novo presidente, que deve comandar a instituição pelos próximos quatro anos. Saiba quem é o advogado Leandro Silva, conhecido no meio jurídico por defender causas de improbidade administrativa. Você sabe o que isso significa? Então não perca o quadro Almoce Conosco. Quer comprar, mas também economizar nestes dias de crise? Conheça as melhores oportunidades de compras no Melhor do Varejo com Ney Aranha. Música Para comemorar os 30 anos de aniversário da criação da expansão do Setorói na Ceilândia Norte, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, comandada pela deputada Luzia de Paula, realizou uma sessão solene em homenagear os moradores da cidade. Uma forma encontrada pela deputada de levar a casa do povo para mais perto da comunidade. É um momento de interação, é um momento de ouvir a comunidade, é um momento de comemorar os aniversários, mas também dar essa oportunidade da percepção da comunidade desse momento cívico. A sessão solene é um evento mais comemorativo, mas não deixa de ser uma oportunidade de interação com a comunidade e de ouvir os anseios da comunidade. Essa sessão é muito importante para nós, que nós ouvimos aqui toda a demanda dessa comunidade da expansão do Setorói. São 30 anos aí, né? E como você viu aí, as lideranças cobrando, fazendo as cobranças aí de melhorias para esse setor. Para nós é um importante muito grande, porque nós temos 30 anos, muitas vezes, de esquecimento. Nós temos agora essa sessão aqui para a nossa comunidade, que é muito carente, muito necessitada e para nós é muito de valor, viu? É uma coisa muito valoriosa. Mesmo com as dificuldades econômicas que o DF se encontra, o administrador garante que serviços de infraestrutura para melhorar a expansão do Setorói estão sendo realizadas. Nós temos dado uma atenção especial aqui para o Setorói e para a expansão do Setorói. Nós sabemos que tem muito problema, não é? A questão dos buracos na malha viária aqui da expansão, nós temos dado uma atenção especial, não é? Vamos fazer um calçamento ali atrás da Borges Landeiro, não é? E tem outras obras que já estão sendo licitadas para fazer as melhorias dessa comunidade. Vou dar um exemplo para você. É a reforma do Centro de Saúde, né? A saúde foi um dos temas colocados pela população. Atualmente, o posto que existe na comunidade está fechado para a reforma. O posto de saúde nosso que nós temos está fechado há quase dois anos. O maior problema que nós estamos tendo no momento se refere ao posto de saúde, que não está funcionando há quase dois anos. Sobre este assunto, a deputada afirma que vem trabalhando para resolver a questão junto ao GDF. Nós esperamos que o ano que vem, isso muito logo cedo, nos primeiros meses do ano, porque o governador Rodrigo Hollenberg tem um grande interesse também que esse Centro de Saúde seja devolvido à comunidade. É uma comunidade que precisa muito desse equipamento público que está aqui e é uma construção, é um dos melhores Centro de Saúde em termos de construção, em termos de planta, quando foi montada essa planta de Centro de Saúde, é um dos melhores e um dos maiores. O evento contou com a presença de deputados, moradores e líderes comunitários. Muitos deles reivindicaram melhorias para a região. Nós vimos hoje um grande apelo pela construção de creches. É uma comunidade que tem mais de 30 mil habitantes, que tem um número muito grande de crianças e nós não temos aqui uma creche para atender as mulheres que aqui vivem para que elas possam trabalhar com tranquilidade. A população aqui espera muito, que são muito carentes dessas novidades, dessas coisas boas que vêm para a nossa comunidade. Então, tudo que vem e que a Câmara, que a deputada Luzia, que está sempre do nosso lado aqui, para nós será bem-vindo. Após vários meses de campanha, na última semana, os associados da CAB, a Caixa Beneficiente da Polícia Militar do Distrito Federal, escolheram os representantes que vão presidir a instituição pelos próximos quatro anos. O dia de votação foi bem movimentado, teve até boca diurna, mas tudo ocorreu dentro do que foi previsto pelos organizadores. É um processo, digamos assim, de exercício da democracia que vem se repetindo pela segunda vez agora, somente depois de que a CAB se transformou como uma associação de entidade privada. E as coisas estão andando como previsto, como nós planejamos. Com quase 1.300 votos, a Chapa 2, que tem como presidente Maria Costa, que é coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, foi a campeã das eleições 2015. Um dos principais problemas que atormentam a cabeça dos viajantes na hora de embarcar é o despacho das bagagens. Muitas vezes, as malas vão parar em um destino diferente do planejado, como aconteceu com o Ana Carolinho. Foi no ano passado, na época da Copa do Mundo, eu fui fazer um intercâmbio no Canadá e, na volta, eu fiz uma conexão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que estava bem tumultuado, e eles acabaram despachando a minha mala para outro estado. São cada vez mais frequentes os casos de extravias e furto de objetos dentro das bagagens despachadas, principalmente nos aeroportos. Por isso, fique atento aos seus direitos e às dicas de segurança. Essa advogada aconselha ao passageiro o que deve ser feito em situações como essas. Bom, primeiramente, ele deve recorrer diretamente à companhia, seja aérea ou terrestre, noticiando o fato ocorrido e objetivando, certamente, o ressarcimento da bagagem extraviada. E, persistindo o extravio, a bagagem não sendo encontrada, aí ele tem direito a uma indenização em relação aos bens portados nessa bagagem, que eles são calculados por quilo quando não há prova do bem transportado. E, havendo prova, comprovação, declaração do bem transportado, aí o valor é ressarcido integralmente. Outros cuidados também devem ser tomados com relação aos objetos de valor. É recomendável que ele transporte seus objetos de valor na bagagem de mão e não na bagagem despachada, né? Computador, até por conta de conservação dos equipamentos, né? Mas, em alguns casos, o final é feliz. Chegou em menos de 24 horas, eles deixaram na porta da minha casa. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios. O seu Canal Business. Chegou a hora do Refis, o programa de recuperação fiscal de novo gama. Esta é a oportunidade de regularizar seus débitos com o município. São descontos de até 100% sobre juros e multas. Fique atento ao calendário de descontos do site. www.novogama.go.gov.br Bom pra você, melhor ainda para a nossa cidade. Informações. Meia um três meia dois oito trinta e dois doze. Prefeitura de novo gama. Administração dois mil e treze dois mil e dezesseis. Dia 20 de novembro é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra, data em que os movimentos negros se uniram para lutar pela liberdade e contra a discriminação racial. Por isso que, a partir de hoje, vamos apresentar no programa uma série de reportagens com tema. E hoje você vai acompanhar a história dos negros que chegaram ao Brasil. Os primeiros homens e mulheres negras que chegaram ao Brasil vieram da África. Capturados das comunidades africanas e trazidos em navios negreiros, Aqui, eles eram tratados como mercadorias e realizavam trabalho escravo. O primeiro passo, quando a gente começa a pensar a presença negra ou a constituição dessa diáspora, a partir da escravidão, eu acho que a gente tem que entender que existe um legado que foi fundamental no que concerne a constituição de uma cultura brasileira. Porque, ao contrário do que se pensa, essa presença aqui no Brasil não foi só marcada pelo trabalho escravo. Os escravizados souberam fazer, apesar das agruras, apesar das dificuldades, souberam intervir, souberam participar da cultura brasileira ao seu modo, à sua maneira. A gente não pode ver presença africana no Brasil de uma maneira única. Esses povos são vários povos, são várias tradições, várias origens. Devido às condições precárias em que essas pessoas eram conduzidas ao trabalho, muitos conseguiram fugir e formar as próprias comunidades, chamadas de quilombos. As comunidades quilombolas foram formadas por populações escravizadas que, em uma ação de resistência, conseguiam escapar das cinzalas do regime escravocrata do país e que se reaglutinavam em regiões, em locais distantes do centro urbano das colônias, da colônia daquele período. E dali, não eram só os negros escravizados fugitivos, mas também populações discriminadas na sociedade e que não tinham respeito e nem condições de trabalho e permanência dentro da sociedade da época e eram absorvidos em incorporar nos quilombos. Uma das comunidades mais conhecidas até os dias de hoje é o Quilombo dos Palmares, liderada por Zumbi. Zumbi porque está muito relacionado a um dos principais quilombos do país, um baluarte da luta negra contra a escravidão, mas no Quilombo dos Palmares, nas Alagoas, em Pernambuco, Alagoas, Bahia, isso no século XVII, século XVIII. O trabalho escravo no Brasil só teve fim em 1988 com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Mesmo assim, o país foi um dos que mais se beneficiou com a escravidão. Quando há a decisão do império em abolir a escravidão, já não havia mais escravidão praticamente no mundo inteiro. E mesmo aqueles que foram contemplados pela abolição já era um percentual diminuto, porque a escravidão já era um sistema moribundo, um sistema falido, com muitos problemas. Muitos acordos precisaram ser feitos entre os senhores de engenho e os escravizados, porque o sistema não se mantinha mais. Então, menos de 10% da população negra cativa foi, digamos assim, contemplada pela abolição. Na pesquisa nacional de amostra de domicílio realizada em 2013 pelo IBGE, cerca de 8,1% da população brasileira disseram ser negra. Ou seja, o Brasil possui 16,3 milhões de pessoas declaradas negras. Esse percentual vem aumentando desde 2004, enquanto a soma ficou em 5,9%. Quando vocês observam que aumentou a autodeclaração, quer dizer que mais pessoas se autodeclaram negras, isso não é fruto de um acaso. Não houve um boom de natalidade, não houve uma explosão de natalidade. Não, quer dizer, é certo também que hoje você tem um percentual mais expressivo de pessoas que se autodeclaram negras por convicção. Mesmo com as declarações, o país ainda tem muitos desafios que devem ser enfrentados e combatidos rigorosamente para que a cultura e a história negra sejam preservados. Então isso é importante porque demarca do ponto de vista estrutural, administrativo e jurídico do país um segmento populacional que deve ter visibilidade do Estado e compromisso do Estado na efetivação de política pública. A sociedade civil, os movimentos sociais precisam acompanhar, precisam observar, precisam estar atentos ao desenvolvimento dessas políticas públicas. Mas o crescimento dessa consciência negra é fundamental para que isso ocorra. Boa tarde, mais uma vez aqui no quadro Almoço Conosco, no restaurante Latamui, aqui no Espaço Gomes do Parque Shopping. Estamos recebendo hoje a visita, o nosso convidado especial, o doutor Leandro Silva, que trata da advocacia relacionada ao setor público. E o Gustavo Prusso, que estamos aqui, mais uma vez, né, Gustavo, para apresentar o nosso quadro Almoço Conosco aqui no Tendentes Negócios. Doutor, vamos falar um pouquinho da sua carreira como advogado e como que você se especializou na questão da improbidade. Meados de novembro de 2002, eu fui assessor, eu ingressei no Ministério Público, fui assessor do doutor Murilo, de Moraes e Miranda, promotoria do Ministério Público de Goiânia. E lá nós fizemos, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e fazer centenas de ações em serviços públicos. E a matéria da improbidade, ela é movimentada, um meio de se trabalhar a improbidade administrativa, é através de uma ação civil pública. E por tal razão, eu direcionei todos os meus estudos para essa área. E assim eu comecei a construir a minha carreira na área da improbidade administrativa. E o que é a improbidade administrativa? Dentro da sua capacidade de visão, mesmo que não conheça profundamente os processos, existe ou existe a improbidade no caso da nossa presidente? Para fazer essa afirmação, você precisa de uma ferramenta, que é o inquérito civil, para investigar, apurar o fato em si e verificar se aquele fato tem enquadramento com a norma jurídica. Aí sim, havendo esse fato provado, devidamente provado, e o enquadramento com a norma jurídica, aí sim poderíamos falar na improbidade administrativa. Nem tudo é improbidade. Improbidade, na verdade, é um microsistema, uma pequena parte do direito. E hoje o que nós verificamos, né, que há uma inversão, às vezes, de valores. Nem as pedaladas que ela fez para conseguir se manter no poder? Eu entendo que nem mesmo as pedaladas que ela fez para conseguir se manter no poder, se é que foi este o objetivo, eu entendo que não foi improbidade administrativa. E para que eu mude de opinião, ou para que um promotor de justiça, tem que ser feito um inquérito civil para apurar de uma forma rigorosa e criteriosa o fato, para somente, então, chegar a essa conclusão. Este é o nosso problema hoje. Sim, e lá na cidade ocidental, né, inclusive, você está defendendo uma causa, que é a questão da prefeita, né, foi solicitar uma cassação por improbidade. E existe essa improbidade? Não, não existe essa improbidade. Veja bem, houve uma denúncia de um vereador da cidade ocidental chamado de Paulo Rogério. Então, ele retirou fotos, ele foi na Secretaria de Viação e Obras, retirou fotos de alguns carros que estavam lá parados, ele foi, procurou a ata de registro de preço, onde tem uma previsão de gasto de aproximadamente 2,5 milhões durante a gestão da prefeita, e daí ele concluiu que aqueles 2,5 milhões seriam gastos obrigatoriamente em carros que são sucatas. E presumiu também que não havia entrega de peças, presumiu também que tudo não passava de uma fraude para desvio de dinheiro. Então, foi visto somente os carros inativos. Tem outros carros lá que serão utilizados esses recursos? A frota de cidade ocidental é uma frota de 104 carros. Hoje, na gestão da prefeita, foram adquiridos 15 novos carros. Carro tem manutenção. O carro que delimita a necessidade da manutenção e reparação do carro é o tanto que ele anda. Alguns carros, ao longo dos anos, vão sofrendo um desgaste natural e eles precisam dessa manutenção e tem que ter uma previsão orçamentária. O que os órgãos públicos fazem? Seja o Tribunal de Justiça, seja o Ministério Público, existe uma norma financeira. Então, eles fazem uma previsão de gastos, que é o empenho. Então, assim, possivelmente, provavelmente, pode ser gasto o valor X na recuperação do carro da moto. Mas isso não quer dizer que vai ser aquele valor que vai ser gasto? De jeito nenhum. A prefeitura precisa fazer um orçamento, porque existe uma previsão orçamentária que tem que ser votada no ano anterior. Então, ela faz um orçamento um pouco mais avantajado para, se precisar, gastar. Mas é se precisar. E se não precisar, aí não gasta. Seria a emergência. Se precisar, você tem aquela emergência ali para utilizar. Se precisar, tem aquela emergência. E hoje nós temos um quadro um pouco diferenciado, porque as prefeituras não estão com recursos financeiros de sobra para gastar. Porque foram prejudicadas no FPM, né? Justamente. E nós estamos passando por um momento de crise econômica, crise nacional. Dentro dessa visão, a prefeita Gisele Araújo, ela fez uma administração exemplar. Primeira coisa, ela reduziu a previsão orçamentária em 74%. Então, ao contrário. Ela recebeu uma previsão orçamentária maior e dentro dessa própria previsão, ela fez uma redução. Ela teve que fazer uma redução. Por quê? Este quadro econômico que existe hoje não é o mesmo quadro econômico que existia na gestão passada. Não é o mesmo quadro econômico. Então, ela foi obrigada, por motivos externos, a reduzir essa previsão orçamentária em 74%. A previsão orçamentária de gasto é em torno de 2,5 milhões. Significa que vai gastar 2,5 milhões? Não. Mas houve uma redução significativa. Desse valor de 2,5 milhões, até hoje, o valor gasto desse contrato, dessa ata de registro de preço 02, foi em torno de 600 mil. A preocupação política se sobrepôs à preocupação documental. Acabou que o documento ficou vazio. Quer dizer, a denúncia acabou ficando vazia. Correto. Todo esse movimento, ele foi um movimento político, ele não é um movimento jurídico. Nós precisamos combater o achismo, sob pena de nós inviabilizarmos a administração pública. Caso exista, em algum lugar, algum prefeito que não esteja, tenha sua conduta conforme o direito, que se instaure o inquérito civil e apure se aquilo lesou alguma norma jurídica e que seja tomada as providências. Mas o achismo, não. O achismo não é possível. No caso, é achismo. Porque nós entendemos que ele ludibriou a população de cidade ocidental. Ele disse que ela gastou e que ela iria gastar 2,5 milhões em sucatas. E está sendo acusada de corrupção, está sendo acusada de negociação excusa. De negociação excusa. O interessante é o seguinte, é a questão de conhecimento. Sucata. Para você falar que algo é sucata, tem que ter um procedimento específico. O engenheiro que vai lá e vai testar que é sucata. Você pega aquele carro, por exemplo, ser sucata, leva no Detran e dá baixa. No caso da prefeitura de cidade ocidental, não há sucata. São carros ativos e que, dependendo da conveniência e oportunidade da administração pública, eles podem ou não voltar a funcionar. Mas até então, precisa de um parecer técnico, coisa que não há. A única coisa que, o único fato que existe é a acusação deste vereador, desse vereador Paulo Rogério, afirmando que aquilo é sucata e que aquilo é um sistema para fraudar a prefeitura. Supondo que peças seriam vendidas e não seriam empregadas naqueles carros. Você falou uma palavra agora muito interessante, supondo, né? Supondo, né? Isso aí que entra a questão. Nós estamos falando de um vereador. Existe uma presunção que ele tem conhecimento, que ele tem conhecimento básico de administração. Ele sabe o que é um empenho, ele sabe o que é uma liquidação, ou seja, pode pagar e ele sabe o que é um pagamento, pode efetuar o pagamento. Ele não quis, no caso da prefeita, usar este conhecimento para informar o povo, para informar o público. Ele disse que vai ser gasto. Enquanto o próprio edital diz que, o próprio edital da ata de registro de preço diz que o fato de existir a ata não implica na obrigatoriedade da aquisição das peças. Depende da conveniência e oportunidade para você adquirir ou não essas peças. Sim. Doutor Leandro, a gente vai entrar num breve intervalo agora, mas não se esgotou não. Vamos continuar que esse assunto sobre a improbidade, dentro do funcionalismo público, as pessoas, a gente, o cidadão que não está acostumado ao processo jurídico, a gente não entende direito a improbidade, quer dizer, é um assunto meio confuso. Um assunto confuso, delicado. Então, no próximo intervalo, a gente volta para falarmos mais sobre a questão da improbidade no direito. Com lojas no Paranuai, no Lago Norte, a rede de supermercados comercial Reis tem grande impacto na economia do Distrito Federal, gerando mais de 100 empregos diretos. A empresa mantém compromisso com a comunidade. Nós oferecemos nesse estabelecimento custo de capacitação, de qualificação profissional. Nos últimos anos, a comercial Reis vem se profissionalizando para disponibilizar um mix variado de produtos. Atualmente, são mais de 30 mil tipos de mercadorias. Tudo isto para atender bem as necessidades dos clientes. Em termos da organização, tudo que você procura, você acha. É um prazer sair de casa e vir trabalhar, porque aqui é um ambiente muito legal. Voltamos. Hoje aqui no Almoço Conosco, no Lato Tambui, Espaço Comido Parque Shopping, recebendo a presença do doutor Leandro Silva, que estamos discutindo aqui sobre a questão da improbidade. Doutor, impeachment, hoje ela está sendo usada como uma ferramenta política para que seja arranhada a imagem de quem está no executivo perante a população? Sim. A palavra impeachment é uma palavra, um termo jurídico. Ele significa a cassação, a retirada daquela pessoa que foi eleita de uma forma, da pessoa que foi eleita de uma forma legítima pela população, pelo povo brasileiro, a retirada dela do poder. Vejamos, sendo uma expressão jurídica, significa que ela tem critérios. Não basta apenas acusar. Tem que narrar o fato, tem que juntar provas, tem que demonstrar isso dentro de uma previsão econômica, dentro de uma previsão social, dentro de uma previsão, até que, essa política, dentro de uma previsão de racionalidade, de razoabilidade, para que você possa chegar à conclusão que alguém pode sofrer o impeachment. Não é qualquer coisa que é o impeachment. São pouquíssimos critérios que são impeachment. É o que está ocorrendo hoje em Cidade Ocidental. Mas o fato não corresponde à verdade. O fato não corresponde à verdade. Trata-se, evidentemente, de uma manobra política, uma finalidade eleitoral e não uma finalidade jurídica. Aí nós passamos a ter um comportamento imoral. Porque nós estamos enganando a população. Nós estamos enganando. A prefeita de Cidade Ocidental, Gisele Araújo, quando foi informada do ocorrido, o que ela mandou fazer? A polícia. Ela determinou imediatamente a apuração. Nós não temos, a defesa da prefeita, ela não tem medo de nenhuma intervenção jurídica. Por quê? Nós estamos preparados. Nós já sabemos a realidade. Nós sabemos que a legalidade foi devidamente observada. E nós sabemos também que tudo que o acusador, que é o vereador Paulo Rogério, fez e faz nas ruas de Cidade Ocidental, distribuindo panfletos, não tem nenhum fundamento. Mas e os contratos? Esses contratos assinados pela prefeitura não fazem parte do processo? Não pode virar uma prova contra a prefeitura? Todos os processos de licitação, dentro da minha análise, eles seguiram a perfeita legalidade. Eles foram aprovados, o edital foi feito, ocorreu a publicação, as pessoas participaram de uma maneira legítima, lícita. Quem teve a aprovação da procuradoria do município, falando que o procedimento estava correto. E foi concluído e quem venceu, quem foi o convidado, ganhou o processo de licitatório, é quem ocupa hoje o espaço. Não há nenhuma ilegalidade nesse ponto. O procedimento de entrega de peças, um dos pontos que ele acusa é que supostamente tais peças não seriam entregues. As peças são entregues, nós temos notas fiscais. E isso, ela está se preocupando em divulgar da mesma intensidade que o vereador divulgou o contrário? A prefeita, ela é uma administradora pública. A preocupação dela é com a população, não com a imagem dela. É lamentável? Sim. Mas ela vai esclarecer a população sobre o fato, vai demonstrar que não existe nenhuma ilegalidade e vai seguir executando a sua administração com perfeição, como ela vem fazendo. Doutor Leandro, e outra coisa. Digamos, né, já está provado que não existe a improbidade, né? Por falta de argumentação técnica, por falta de documentação. Nós temos essa tranquilidade. Essas pessoas que também levantaram essas suposições, podem receber alguma punição? Sim. Em tese, este fato necessita ser apurado. Aí nós temos a seguinte situação. A relatora, que no lugar de ter um comportamento isento e a preocupação com a apuração do fato, a preocupação dela é em quê? Em atacar a prefeita sem nenhum fundamento jurídico. Por tal razão, nós pedimos a exclusão dela do processo como relatora, haja vista que nós não entendemos que ela tenha legitimidade para continuar no feito depois dessa prática. E foi aceito o pedido? Esse pedido, ele foi suspensa a audiência e foi remetido para o pleno da Câmara de Vereadores para a votação. Nós estamos aguardando essa apuração, essa votação, para saber o resultado, se ela continua ou não na relatoria. Quais as ações que cabem para reverter? Todo cidadão que faz uma acusação, ele tem que fazê-la dentro de um critério. Se ele extrapola esse critério, ele passa a ser imoral e passa a ingressar no campo da ilicitude. Nós estamos investigando e juntando documentos e avaliando a possibilidade de uma denunciação croniosa. E, inclusive, dependendo do contexto que nós chegarmos no final da nossa avaliação, talvez até também um processo de cassação contra o prefeito, o vereador que fez a acusação de uma forma ilegítima. Porque, embora ele possa falar tudo, ele tem a famosa imunidade parlamentar, ela não é tão irrazoável. Ela tem critérios. Mesmo um vereador, um prefeito, um deputado, ele está submetido às regras brasileiras. Isso não lhe dá direito de xingar, fazer acusação indevida, fazer afirmações sem nenhum fundamento legal e moral. Isso é mentira, né? Mentira não pode. E, se for mentira, gera cassação. Doutor Leandro, agora há pouco tempo, eu li uma matéria que o ministro do Superior Tribunal Federal, do STF, ele disse que o parlamentar não tem capacidade, ele não tem qualificação, não é nem capacidade, porque eu acho que a capacidade todos nós temos, mas não tem qualificação para investigar. Isso é fato? Ocorre que o ato de investigação, ele é um ato jurídico. Isso implica num conhecimento profundo do arcabouço jurídico. A pessoa apura um fato, ela pode apurar um fato que não é jurídico, que não tem nenhuma relevância. E ela não dá conta de interpretar ou fazer o enquadramento devido. Por tal razão, existe sim, existe uma margem de possibilidades, mas nós temos parlamentares que são capacitados. Não são todos que não têm informação. Muitos deles têm informação, mas são poucos. Por isso que, às vezes, a CPI ou uma comissão parlamentar, um procedimento de impeachment, vira quase que um circo e não a apuração de um fato real, esclarecendo a população. Porque a população precisa ser o quê? Informada. Sim. Informada. Esse é o trabalho do Ministério Público? O Ministério Público que deveria fazer essa apuração? Todos os órgãos de fiscalização. Todo o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, todos os órgãos de fiscalização. Mas com pessoas que são qualificadas a investigar, né? Porque a investigação, ao contrário do que a gente pensa, é como você falou. Tem que haver um conhecimento jurídico muito grande para poder entender o que é o crime e o que não é o crime. No caso específico da prefeita, toda a documentação que nós apuramos, que nós levantamos, que nós temos em mãos para provar a inocência dela, nós vamos levar ao Ministério Público. E, na minha avaliação, fatalmente, este inquérito civil, há grande possibilidade de ele ser arquivado. Desse inquérito ser arquivado. Basta a isenção de espírito do Ministério Público, que é o que nós acreditamos que realmente existe no Ministério Público. Chegamos ao final do programa. Alguma coisa a mais que você gostaria de falar sobre esse assunto da imprenuidade? Eu gostaria de deixar bem claro que a prefeita, no procedimento de impeachment, é acusada de desviar dinheiro. Ocorre que ela nem sequer assinou nenhum contrato. Ela é prefeita, é uma mulher, ela estabelece diretrizes. Você tem um secretário que executa a tarefa e você tem um mestre de obras ali embaixo que executa a tarefa no dia a dia. Então, a prefeita não tem nenhum relacionamento com este processo de, seja do contrato, ela estabelece simplesmente as diretrizes. Tem que economizar e cobra. E isso foi feito brilhantemente pelo secretário. A prefeita tem uma administração maravilhosa, principalmente no que diz respeito à questão da frota veicular. E ela tem uma tranquilidade espírita. Tanto é que mandou investigar. Ela não tem medo de ninguém. Ela que vai levar a documentação, vai apresentar para o Ministério Público e vai apresentar também na Câmara de Vereadores. Ela é inocente, porém, precisamos ter uma cautela. A Câmara de Vereadores precisa ter uma isenção de espírito para apurar o fato e não fazer movimento político. Porque aí eles não estariam sendo o quê? Eles não seriam vereadores e não estariam também sendo cidadãos. Essa retidão de espírito é fundamental por parte dos vereadores e nós acreditamos nos vereadores. Embora tenha esse percalço de um vereador, de dois vereadores que insistem em uma possível cassação, querem caçar a prefeita sem nenhum motivo legítimo, sem nenhum motivo devido. Ok. Então, chegamos ao final do programa e espero... Aliás, o convite já fica aqui. Depois da conclusão de todo esse caso, eu gostaria que o senhor voltasse aqui no Tendente desse negócio para poder esclarecer ao nosso público todo esse emaranhado do processo jurídico, do processo político e, principalmente, da questão da improbidade administrativa. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gustavo, obrigado. Boa tarde e até o próximo domingo. Deposite suas economias na poupança Cicobi e liberte seu porquinho para fazer tudo o que ele não pode quando está cheio de moedas. A poupança Cicobi tem a força da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Cicobi. Seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Cicobi. Associado a você. Agora na OKFM, você ficará conectado aos principais acontecimentos políticos da semana. Notícias, informação, bastidores, entrevistas, críticas e sugestões. Programa Conectado ao Poder, de segunda a sexta, das 20h às 21h, na rádio OKFM. A apresentação do consultor em marketing político e blogueiro Sandro Gianelli. Programa Conectado ao Poder. Hoje o Tendências e Negócios veio até o Setoóquia, em Ceilândia, onde vai acontecer um grande feirão do automóvel no próximo fim de semana, dia 4, 5 e 6. Então você, meu amigo, você, minha amiga, está pensando em trocar um carro? Vem para cá, viu? São mais de 800 veículos aqui. Olha, para você ter uma ideia, se você está pensando em financiar, a taxa é a partir de 0,99%. Muito carro bacana. Se você quiser um carro aí no preço em conta, tem aqui. Se você quiser um carrão, tipo essa L200 aqui do Batista, tem também. Desce para cá. Muitas lojas, são mais de 20 lojas para você. Grandes promoções aqui, para você que quer comprar um carro à vista, para você que quer fazer uma troca, para você que quer financiar, vem para cá. Muitos carros. É o feirão do automóvel aqui em frente a QNO1, no Setoó. Vem para cá, vem com a gente. Estamos aqui frente ao Batista Automóveis. Vários carros bacanas aqui. E, por exemplo, qual o valor dessa Tucson, Batista? Tucson 2010, 2011, único dono, R$ 39 mil. E a Captiva? Captiva 2009, R$ 44 mil. E a Frontier ali? Frontier 2011, top nova, R$ 68 mil. E para a gente encerrar, e aquela L200? L200 2011 barra 12, automática, por apenas R$ 79 mil. Aqui vocês têm carro a partir de quanto? A partir de R$ 10 mil nós temos carro garantido, com garantia para o cliente. Rubem Souza, como é que começou essa ideia de montar essa associação do Polo do Automóvel de Seganda? Na verdade, nós criamos esse feirão para que o local fosse conhecido. Porque isso é bom para o povo, é bom para o comércio, o comércio está muito parado. Então, tem ajudado bastante todas as lojas. Nós fizemos um feirão passado, foi um sucesso, e espero que nesse seja um sucesso de novo. O estoque hoje das lojas é em torno de 850 carros. Então, é muito caro. Então, tem carro para todo gosto. Nós teremos uma taxa a partir de R$ 0,99. Nós não temos crise. Aqui não tem crise. Ceilândia não tem crise. E olha, nós estamos aqui no Seto Orna, aqui em O1. Onde vai rolar no próximo fim de semana, dia 4, 5 e 6, um grande feirão. Já foram mais de 10 edições desse feirão. Conversamos agora há pouco com o Rubens. Ele é o presidente aqui do Polo do Automóvel de Ceilândia. E ele garante para a gente que terão aqui mais de 500 automóveis. Na verdade, ele falou 800 automóveis. Muitos carros. É o feirão do automóvel aqui em frente à QN1, no Seto Orna. Vem para cá. Vem com a gente. Sem crise, venda é criatividade. Venda é estratégia. Eu criei um sistema chamado a Senha. Eu vou até a empresa, vou até o dono da empresa, negocio os melhores preços, produtos a preço de custo. Como aconteceu na Adrenalina Sportbike. E já foi um sucesso. Como está acontecendo na Enxovais Paulista. Já é um sucesso. Agora eu quero convidar você, empresário. É você mesmo. Para você que quer vender mais. Quer vender muito mais. Ligue agora. Mas liga agora. Para o meu telefone. Eu vou até você. E juntos, iremos criar uma estratégia de vendas para você vender mais neste final de ano. O telefone é 9999-1979. 9999-1979. Juntos, vamos vender muito mais. O melhor do varejo. Esse sim, é o maior show de vendas já realizado no Brasil. Hoje, eu estou aqui com o meu amigo Lucas. Nós estamos falando aqui, ele que é nosso orientador aqui da E-Perform, uma das empresas mais conhecidas de nutrição esportiva do Brasil. E a gente vai falar de um produto agora de um Monster Gainer. É da Vitor Best. E explicar para você por que você vai adquirir esse produto. E vai crescer forte, com muito mais massa muscular e com muito mais energia. E qualidade. Arroz, feijão, macarrão é rico em carboidrato. O que diferencia de um produto como esse, hein Lucas? Leio, arroz, feijão. É bom. É bom. Não vou deixar de comer. Tem proteína, não vai deixar de comer nunca isso aí. E nem você. Entendeu? Só que, para quem quer ganhar massa muscular sólida, com qualidade, não vai ficar só no arroz, feijão, macarrão. Claro. Isso aí, com o tempo ele vai adquirir gordura, ele vai adquirir uma retenção de água. Como é que acelera isso então? O que a gente recomenda? Vitor Best é uma marca espanhola, mundialmente conhecida, está chegando agora no Brasil. Grande referência. Grande referência mundial. Nós não falamos aqui especificamente do hipercalórico hoje, que é o Monster Gainer. Que é o contrário da pessoa, como você comentou, do arroz, feijão, macarrão. É carboidrato? É. Tem proteína? Tem. Vai ganhar massa e qualidade? Não. O Gainer, Monster... Qual o tipo de proteína? Nós temos aqui no Monster Gainer, não além da proteína, mas do carboidrato também, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico, ao contrário do arroz, feijão, ainda mais associado. Quando você reúne arroz, feijão, macarrão, você tem um carboidrato alto. De alto índice glicêmico. Quando você pega o Monster Gainer, você tem um carboidrato de baixo índice glicêmico. O que é isso? A sua taxa glicêmica não vai elevar tanto, não vai ser convertida em açúcar e futuramente não vai virar gordura no seu organismo. Porque tem uma formulação própria para isso. Uma formulação própria. Você tem um proteína de alto biológico, que é o Whey Protein, mais popularmente conhecido no mercado, o Whey Protein, é a proteína concentrada do leite. Agora me fala o seguinte, massa muscular sólida e massa muscular bruta. A gente está falando disso. Exatamente. Arroz, muito feijão, massa muscular sólida e gruta, em que diferencia? Esse produto vai diferenciar uma coisa da outra aonde? A massa muscular bruta é o que a gente chama de um peso, ou ganhar peso. Comer muita coisa, macarrão. Peso, justamente, você vai reter líquido, você vai ganhar gordura, você vai ganhar um pouco massa muscular, alimentação errada, quantidade errada, excesso, correto? Aqui você tem uma proteína, um percalórico, uma proteína com carboidratos específico para quem faz atividade física, com o objetivo de ganhar massa muscular real, massa muscular sólida. É o ganho de massa. Ele tem uma compensação calórica para as pessoas que têm uma metabolização acelerada. O que é isso? Você queima mais do que está ingerindo. Você não vai ganhar massa muscular nunca com isso. Aquilo ali não fica retido o tempo todo. Não fica retido. Vai sumir de alguma maneira. Você está acelerando aquilo, a sua queima. Quando você injeta esse produto, você tem um aporte melhor de carboidratos, vai compensando o seu gasto calórico. Ao mesmo tempo, uma proteína de alto valor biológico, que vai, rica em aminoácidos, que vai, com isso, auxiliar você no seu ganho de massa, fortalecimento muscular, desempenho melhor na academia. E o que ele estava falando? Massa muscular real. Real. A Vitor Besh traz aí para você, então, esse Monster Gainer, é plus, é master, de alta qualidade para você ficar definido, definida, bonito, bonita, com qualidade de vida e com os músculos ainda mais desenvolvidos. Aqui na Hyperform, com o meu amigo Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro, com você. E com o Luiz, ele que comanda a Vitor Besh, a Monster Gainer. E aí, Luiz, o que a gente vai fazer com esse produto agora, depois de apresentar para o pessoal aqui? Pô, né, então, sou representante comercial da Vitor Besh aqui em Brasília, como você falou, e a gente, em parceria com a Hyperform, vamos estar sorteando esse Monster Gainer, para quem compartilhar o vídeo. Sorteio? Isso. Totalmente de graça? De graça. Eles vão fazer o quê? Só compartilhar e marcar dois amigos. Na qual página? Na página da Hyperform, a maior loja de Taguatinga. Quanto é que custa aqui na loja? Aqui na Hyperform, apenas R$239,99. Monster Gainer, é Vitor Besh, para você compartilhar. A campanha da senha que nós fizemos com o Enxovais Paulista foi um sucesso. Agora a gente vai conhecer um pouco mais a vida do empreendedor Hamilton Enxovais Paulista, que começou no negócio aos 17 anos de idade. Eu gosto muito do Hamilton. O Hamilton é um daqueles empresários que a gente chega na empresa dele e se sente em casa. A gente se sente dentro de casa. Hamilton, seguinte, como é que surgiu essa ideia de vender Enxovais, vender esse tipo de produto? Como que surgiu? Como surgiu? Eu comecei a trabalhar numa loja de cama, mesa e banho em Goiânia. Você lembra o nome da loja? Bordados e Bitinga. Bordados e Bitinga. Isso, trabalhei dois anos lá, né? De vendedor. E com o nome Enxovais Paulista na cabeça, né? Você começou lá há quantos anos? Com 17 anos. 17 anos? Hoje o Hamilton está com 40 e pouquinho. 43. 43 anos. Começou lá com 17 anos. Com 17. E aí você tinha esse nome Enxovais Paulista na cabeça? Isso. Como é que foi? Você sonhou com isso? Como que veio esse nome na sua cabeça? Você lembra, não? Na minha cabeça que se eu botasse Enxovais Paulista ia dar certo. Vender cama, mesa e banho com o nome Enxovais Paulista. Isso veio na sua cabeça? Correto. E você trabalhando lá? Trabalhando lá. Vem cá, durante esse tempo, durante esse período, você pegou alguma crise? Alguma crise financeira? Para a gente, eu da Enxovais Paulista, nós nunca tivemos crise. Eu imagino que não. Mas a sua história passou por alguma? No começo da nossa, da primeira loja, estava em crise já. E qual crise que era? Você lembra, não? Na época do cola. Na época do cola? Naquele confisco da poupança. Correto. Então a sua empresa passou por aquilo ali. Mas ela sentiu essa crise, não? Ou estava acelerada? Aceleramos. Começamos já acelerando. Começaram acelerando. O passou, o pessoal reclamando, reclamando e você abrindo loja. O pessoal reclamando, confisca a poupança e o povo morrendo, chorando e você ali... Abrindo loja. Abrindo loja. Isso. Sempre, nunca parou. Hoje são quantas lojas? Nós temos 14 lojas. 14 lojas da Enxovais Paulista. Todo empreendedor tem que ter apoio. E vocês acabaram de ver um pouco do apoio. Representando aqui toda a massa, todos os funcionários, todos os colaboradores aqui da Enxovais Paulista. Qual o conselho que você dá para a gente? Para quem está querendo começar um negócio hoje? Olha, Ney Aranha, é o que eu te falei há pouco, né? Se dedicar, pegar com garra, firme. Eu acredito que não tem nada difícil. Depende da gente querer as coisas, né? Hoje você está passando por crise? Não. A empresa está? Está de vento em poupa, graças a Deus. A crise vai ficar para alguns e ela vai passar para outros. Sabe por quê? A crise, ela... Claro que ela existe. Ninguém aqui vai ser bobo de falar que não existe uma crise política, uma crise financeira. Mas eu, o Hamilton, você que está aí, não tem que estar nem aí para a crise. Porque o momento agora é de fazer as coisas acontecerem. Hamilton, mas a vida está dura para você? Panei. A vida só é dura para quem é mole. A vida só é dura para quem é mole. Hamilton, em choca, faz paulista. A vida só é dura para quem é mole. Hey, I just met here. And this is crazy. But here's my number. So call me maybe. It's hard to look right. At your baby. But here's my number. So call me maybe. Cheiro é bom. O sabor é bom. A sua visita vai ser melhor ainda. Eu estou na Miami, doces e festas. O mundo, o mundo de delícias. Para você, vem. Vem, vem. Olha só. Que corredor lindo aqui, olha. Uma super variedade de produtos a preços incríveis. Para você fazer a sua festa ficar ainda mais bonita. Tem produtos aqui, temas diferenciados. Para você fazer a festa do seu filho, do seu príncipe, da sua princesa. Eu cheguei aqui, não encontrei o divino, que é o proprietário. É o cara que paga. Mas eu encontrei o cara que ajuda. Ajuda na arrumação, ajuda no controle de mercadoria. Está aqui, olha o Guilherme. É a juventude, mandando no Brasil, mandando no mundo. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Ney. O que que tem aqui na Miami, doces e festas? Doce, chocolate, tudo para a festa. Tudo para a festa. E papel arroz, tem? Tem, sim. Todo o tipo de tema que o cliente quiser. Todos os temas? Todos os temas. E decoração tem? Tem também. Decoração tem tudo, porque nós estamos na Miami. Doces e festas. Vem. Que moto é essa? Essa é a Crossy 150. Essa moto é boa para a estrada de chão? Ela é um estilo misto. Você anda na estrada de terra, como no asfalto. Vai trabalhar, vai para a fazenda, sobe morro, desce morro. Você tem um momento de lazer para você ir para a sua chacra, você ir para o trabalho. Você tem uma moto versátil para você. Está vendo? Olha, nós temos essa moto aqui, que ela está na condição agora que os seus sonhos podem realizar. Eu vou repetir para você. O Tulipa e toda a equipe dele fechou um negócio com o Banco Yamaha, para você vir aqui amanhã, segunda-feira, e fazer negócio na moto. A campanha nem foi para a rua, e a gente já está divulgando para você. Me fala da outra moto, Tulipa, que também está dentro da nossa campanha. São duas motos com mesmo motores, 150. Elas vão, as duas, visando a economia e a liberdade para o nosso cliente hoje. Porque o nosso problema em Brasília hoje é o transporte. E aqui está a solução para o seu transporte. Transporte. Mulheres estão comprando muito moto. Por que a mulherada está comprando moto desse jeito? Porque a mulher quer liberdade. Ônibus apertado. Ônibus apertado. Pessoal, aperta daqui. Desconforto. Aperta dali. Aperta daqui. E na moto não? E na moto ela tem só liberdade. É liberdade. E mais, quem tem um carro aí que faz 13, 14 quilômetros, agora vai andar na moto que faz quantos quilômetros por litro? Ela faz mais de 40 quilômetros por litro. Agora me fala dessa aqui. Ela é uma moto roda de liga leve, completa. Blue Flex, partida elétrica. O que é Blue Flex? Ela pode usar tanto álcool como gasolina. Eita, você viu? Exclusivamente, tanto álcool como gasolina. Não precisa misturar para andar, não. Álcool, gasolina, ela vai desenvolver bem. 40 quilômetros por litro. 40 quilômetros por litro. A gente que está em Taguatinga, ela sai de Taguatinga e vai para o plano piloto com 1 litro de gasolina. Nós estamos aqui na Quiche Motos. A gente vai dar mais vantagem de ter uma moto hoje. Você falou de liberdade, você falou de economia. O que mais, Tulipa? Rapidez. Rapidez. Trânsito. Você vai sair do garrafamento tranquilamente, sem pressa. Os outros vão ficar parados e você vai passar feliz da vida. Liberdade, economia, rapidez. Nós estamos na Quiche Motos Concessionária Yamaha, aqui na Hélio Pratis. A melhor qualidade, a maior variedade, o menor preço do Brasil. É no varejo com a Quiche Motos. É aqui para você. Eu cheguei agora onde eu queria. Máximo, top, plus, sensacional, Carpeginho. É o melhor investimento imobiliário de Taguatinga Norte. Mas para falar melhor sobre esse empreendimento, eu estou aqui com duas feras. É o Lobato, ele que representa a Queiroz Galvão. E o Lima, ele que é diretor de negócios da Beira Mar. Com mais de 14 anos de experiência, Lima, é com você. E é isso aí. Estamos aqui no Carpeginho, aqui em Taguatinga Norte. O melhor 2 e 3 quartos, com área de lazer incomparável. Especialmente para você. E aqui ao meu lado, Lobato. Ele que é diretor aqui, diretor comercial da Queiroz Galvão. Lobato, e aí? Opa, boa tarde pessoal. Tudo bom, Lima? É uma satisfação estar recebendo vocês aqui em nosso estande. E você que não conheceu, vamos conhecer. Vamos comigo. Opa, boa tarde pessoal. Agora sim, agora sim você vai conhecer o seu apartamento Vem comigo São mais de 57 metros bem distribuídos aqui nesse apartamento Eu e o Lobato estamos agora na sala de jantar Muito bem trabalhada, muito bem distribuída E é claro, conjugada com a sala de estar Esta é a vista que você vai ter aqui do seu apartamento Que é a Varandado Uma varanda especial para vocês curtirem a vida e desfrutarem o melhor da vista Esse é o Carpe Diem, feito para você Essa é a sua suíte, venha comigo Aqui nós temos o quarto social Onde nós fizemos uma decoração Para você que possui dois filhos Onde seu príncipe e sua princesa vão dormir Vamos falar da cozinha Onde sairão vários pratos deliciosos para a sua família Vem comigo Nós estamos aqui na lavanderia do seu apartamento O apartamento feito para que você possa usufruir Em sua totalidade Aqui você pode dividir o seu apartamento A lavanderia da cozinha Carpe Diem, melhor dois, três quartos Área de lazer, sucesso, show Um financiamento que você pode pagar Agora, Lobato, telefone 3354-1009 Vem Nós falamos sobre nutrição esportiva aqui no programa Nós falamos sobre festas, eventos, shows Nós falamos também sobre decoração Automóveis e o que está faltando Imóveis, moradia Representando a construtora Queiroz Galvão Está aqui meu amigo Lobato E representando aqui a beira-mar Está o meu amigo Lima Eu pretendo casar e esse seria o nosso primeiro imóvel Como é que seria a aprovação? Então, se vocês trabalham nessa ativa privada Ou são servidores públicos? Privada? Então vocês podem comprar renda aos dois E vocês podem comprar o imóvel dando 20% de entrada E vocês podem procurar qualquer banco hoje A Caixa Conoco mudou um pouco o perfil de financiamento E hoje os clientes estão procurando todos os bancos Para poder fazer aí a sua pesquisa de mercado Como o mercado imobiliário atual Ele anda se comportando nesse cenário político financeiro atual em Brasília? Então, Vitória Hoje nós estamos buscando capacitar cada vez mais os nossos profissionais Para ter saídas melhores É para poder realizar os negócios Também, como estratégia, nós nos unimos A construtora e a imobiliária Estamos fazendo um trabalho a quatro mãos agora Juntos para poder realizar o negócio Então, sinal facilitado Preços mais em conta Então, nós estamos juntos para poder realizar o negócio Hoje o cliente só não compra se não quiser Quem está comprando imóvel hoje? Hoje nós trabalhamos mais com o morador A pessoa que compra para morar Ele que tem o sinal ali Às vezes ele é servidor, então trabalha também na iniciativa privada E aí ele pode trabalhar com os diferentes perfis Os bancos estão aproveitando todos esses clientes Toda essa demanda Mas nós temos aí uma pessoa que voltou ao mercado Que é o investidor em imóveis Ele acaba de voltar ao mercado porque os construtores Estão oferecendo agora condições mais do que especiais Para a questão de apartamentos Inclusive, Lima, nós identificamos que o perfil do cliente pouco mudou Como o Lima falou no início O cliente final, ele voltou agora a comprar Ele está acreditando Então, não tem crise O cliente morador, o cliente que está comprando o seu imóvel Para morar, para fazer sua residência Para realizar o seu sonho Ele está mudando E o investidor também Porque nós, incorporadores, nós identificamos Que o mercado, ele está sim comprando Mas está comprando no preço certo Inclusive, nos dias 20, 21 e 22 Aproveita o seu contridade Se você não tem o direito do sinal Leve o seu carro Nós vamos aprovar todas as propostas Venha você também É, o que eu achei bacana é o seguinte Nós procuramos e encontramos O Lima falou quatro mãos Não é, Lobato? São quatro mãos trabalhando para você Essa é a grande oportunidade Nós falamos aqui no programa Melhor do Varejo Os nossos jovens conversaram aqui Nas grandes oportunidades para você Comprar o seu imóvel Para você adquirir a sua moradia De dois, três quartos Uma super área de lazer Eu estou aqui com a Queiroz Galvão O Lobato representando Essa super empresa Aqui no Carpeitinho E também representando a Beira Mar Nosso querido amigo E consultor imobiliário Lima Com vocês O Melhor do Anel Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau